Ex-BBB Alan Passos surge só de sunga e arranca suspiros. Acompanhe isso aqui no canal Olhe o Boy, logo após a vinheta. Recentemente, o ex-BBB Alan Passos, quarto colocado no BBB 5, chamou a atenção ao compartilhar uma foto em que aparece só de sunga e exibiu o corpo cheio de tatuagens. Nas imagens, o gato que já viveu um romance com Grazi Massafera também surgiu ao lado de Flávia Diniz, com quem é casado atualmente. O que vocês acharam das fotos postadas por Alan Passos e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima! e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! A CIDADE NO BRASIL